Olá lindinhas e lindinhos, tudo bem? Gente, um, dois, três, babado, falem junto comigo gente, aí da casa de vocês, ó, babado, confusão e fofoca, aqui no Avatar World, sim gente, babado, confusão e muita fofoquinha com as novas atualizações que vão chegar aqui no Avatar World, sim pessoal, vai chegar várias atualizações super e mega legais e eu preciso mostrar, né gente, todos os spoilers que o Avatar World deixou pra gente, mas antes de eu mostrar todos esses spoilers bonitinho, chuchuquinho, maravilindos, top da balada, gente, o que é isso? Gente, tem um monte de passarinho aqui na minha casa cantando, ó, não sei se dá de vocês ouvirem, gente, mas eles estão cantando bastante, ó, que bonitinho, gente, eu amo passarinho, vocês gostam também? Vamos lá, meus amores, antes de eu mostrar, né, todos os spoilers pra vocês, a gente vai fazer a nossa dança do likezinho, ai meu Deus do céu, gente, eu esqueci de uma coisa, ai meu Deus, como? O meu Deus, quer dizer, obrigado amigo, calma gente, calma, 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 é rapidinho que eu vou resolver isso, tá? A Nathzinha só esqueceu de colocar o lookinho novo, gente, eu ainda tô com o mesmo look de ontem, né, então, vamos lá que eu vou mudar o meu lookinho bonitinho, chuchuquinho, bonitinho, bonitinho, gente, esse lookinho aqui é novo, né? Gente, tô amando, que é isso, Brasil? Gente, por que que eu não tô conseguindo tirar a parte de baixo, hein? O jogo de vocês tão bugado também, ó, vou tirar aqui, ó, pra gente poder experimentar esse lookinho, gente, olha como essa sainha combina super com esse negocinho aqui, ó, pra que fofura? Ok, né, vamos tirar esse negocinho aqui da cabecinha dela, vamos tirar, porque esse lookinho aqui não tá dando mais não, né, vamos mudar, vamos variar. Eu vou colocar essa bolsinha aqui, não, eu não quero uma bolsa de mão, eu vou querer uma bolsa assim, ó, de lado assim, ó, pra ficar bem top, 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 beleza? Calma que a gente ainda vai fazer a dança do likezinho. E eu acho, gente, que hoje eu tô bem menininha, então eu acho que eu não vou usar o meu bucket hoje, ó, vou usar esse lacinho aqui. Cara, boa noitezinha, você trocou de roupa sem nem tomar banho, é que eu tomei banho antes, gente, vocês tão vendo aqui, ó, meu cabelo tá até molhado. Faz de conta que no jogo eu tô bem, tá? Então bora lá, gente, fazer a nossa dança do likezinho, né, a DJ Jazz já está esperando a gente e a Clarinha também, eu acho que eu vou trocar a roupa da Clarinha depois, gente, a Clarinha precisa de uma roupa nova. Então bora lá, solta o som, DJ Jazz! No passinho, no passinho, no passinho do likezinho. No passinho, no passinho, no passinho do likezinho. Compartilha com os amiguinhos. Deixa teu like e um coraçãozinho. Essa é a tropa, a tropa da Nathzinha. Só quem é da tropa da Nath, deixa a hashtag tropa da Nath aqui embaixo nos comentários, que eu vou tentar dar coração pra todo mundo, gente. Então, se você nunca ganhou um coração aqui no YouTube, pausa o vídeo. Então deixa rolando, vai lá nos comentários e escreve. Hashtag tropa da Nath, que eu vou estar dando um coração. Uhul! Dançamos, né, Clarinha? Pronto. Beleza, dançamos. Agora, pessoal, a gente vai falar de coisa boa, galera. Vamos falar sobre as novas atualizações que vão chegar aqui no Avatar World. O Avatar World, gente, o Avatar World deu um spoiler super, hiper, mega legal pra gente. Eu não sei se vocês viram, mas eu vou mostrar o vídeo pra vocês do super spoiler que o Avatar World deu. E eu acho, galera, escreve que eu acho que o Avatar World, gente, vai lançar um super restaurante do seu Sirigueijo, do Bob Esponja, aqui no Avatar World. Talvez não seja diretamente do Bob Esponja, mas vai aparecer, gente. E eu vou mostrar pra vocês, ó, o Avatar World lançou um vídeo, só que antes de eu mostrar esse vídeo pra vocês, ele deu um spoiler bem grandão. E aí, galera, as novas atualizações que vão vir na próxima semana vão ser disso aqui, gente. Tá vendo esse local aqui onde tem um... um coco? Pra gente tomar a guia de coco. Então, galera, vai ser nesse local aqui que vai atualizar. Agora eu não sei se o Avatar World vai atualizar o mapa inteiro ou se ele vai atualizar só esse pedacinho. Gente, eu prefiro atualizações pequenas e sem muitos pacotes, porque quando vem tudo de uma vez, até pra gente que é criador, é muita informação, galera. E a gente vai... demora um pouquinho pra assimilar tudo, né? Então eu gosto que... eu prefiro que ele atualize toda semana atualizações pequenas do que quando ele lança um update enorme e passa uma semana sem atualização, porque aí a gente fica tite, né, gente? A gente fica muito titinho. Então não dá pra ficar tite. Não aqui no Avatar World, né? Outra coisa, galera, eu acho que o Avatar World também vai colocar alguma coisa nessa ilha aqui, gente. Porque não faz sentido essa ilha ficar aqui isolada se a gente não pode ir pra ela. Como a gente vai fazer? Aí eu queria andar pelas ilhas, né, de repente comer um camarãozinho. Ah, galera, eu acho que também vai ter novas comidas típicas pra gente poder fazer aqui no Avatar World. Vocês sabem, gente, fazer todos os tipos de comida? A Nathezinha sabe fazer várias comidas bem gostosas aqui no Avatar World. Então, e você, assim como eu, gosto de novidades? E espera que na próxima semana vai vir muita coisa legal aqui no Avatar. E, galera, eu vou mostrar pra vocês o vídeo que o Avatar World mostrou, né, gente? Um super spoiler mega legal, top, top, top da balada pra gente, né, com todas as novas atualizações que estão chegando aqui no game. Amamos novas atualizações. Ah, 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 ah. Então eu vou clicar aqui no YouTube, gente. Vamos lá, eu vou virar assim o meu tablet, que é pra vocês verem, gente. Olha que bonitinho, ó. Vamos lá. Primeira coisa, ó, a Nathezinha vai dar um pause aqui pra gente avaliar tudo, ó. Galera, presta atenção. Em cima tem um coqueirozinho com uma florzinha super bonitinha. Aí atrás dela, gente, quer dizer que eles estão construindo, né, porque tem uma faixa de construção. E embaixo, gente, tem uma ferramenta e uma pá. Então eu acho que vai ter segredos super e mega secretos aqui no Avatar World. Ih, gente, ela aparece com um capacetezinho de construção, ela com uma prancheta, um menininho com um celular, né, gente? E olha que legal, galera. Eu não sei se vocês perceberam, mas lá atrás tem um pé de banana. Então assim, eu acho que agora a gente vai poder plantar banana aqui no Avatar World, galera. Galera, eu não sei se é assim mesmo, né? Mas eu acho que a gente vai poder plantar algumas coisas novas. E aí, gente, olha isso, galera. Novas comidinhas. Vocês viram que aqui o gatinho, ó, deixa eu voltar um pouquinho pra vocês verem, ó. Aparece a foto do gatinho. E aqui embaixo, gente, aparece doces, uma florzinha e uma nova comida típica. Agora eu não sei, gente, se vai ser a comida para os gatinhos ou se vai ser pra gente. Então eu acho, galera, que aqui vai ser um restaurante mega legal com várias coisas pra gente fazer, várias comidas diferentes. Eu acho que vai ter caranguejo, vai ter várias coisas legais. E tem um restaurante, assim, se eu não me engano, lá no Toca Live. A gente pode até entrar no Toca Live pra gente ver qual dos dois é mais legal, né, gente? Se é o do Avatar World ou se é do Toca Live. E eu quero que vocês deixem aqui embaixo o comentário de vocês, tá, pessoal? Pra eu poder saber o que vocês acham mais bonito. Aí, gente, aparece uma mensagem do Avatar World dizendo que vai ter update nessa próxima semana. Aí ele fala, ó, vai ter update nesta semana, na próxima semana. E aí vamos ver o que o Miguelinho responde. Gente, o Miguelinho vai responder aqui alguma coisa. Aparece a foto deles dois aguardando esse update. Então, olha que legal. Gente, eu nem curti o vídeo ou curti no vídeo agora do Avatar World com todas as novas atualizações, né? A atualização anterior que a gente viu foi a da Casa Kawai com várias coisas super e mega legais, vários pacotes bonitinhos. E agora a gente tá esperando esse novo update do restaurante do seu City Game. Será, pessoal, que a gente vai conseguir ter atualizações mega legais saindo essa semana aqui no Avatar World? Entrei aqui no Toca Life, né, no mundo do Toca. Porque aqui, galera, no Toca tem um restaurante que tem um caranguejo, assim, ó. Esse caranguejinho ali é muito fofinho, muito tchutchaquinho. E aí, gente, eu tava pensando, ó, por que não dar uma olhada nesse restaurante? Eu nem sei se é um restaurante, gente. Mas, assim, pela cara, parece ser um restaurante de coisas com frutos do mar. Né? Mega legal. Gente, o todo de vocês fica demorando, assim, pra carregar? Porque o meu fica demorando horrores pra carregar e eu fico, oxe, gente, gente. Será que o meu tablet tá com... consumiu toda a memória do meu tablet? Ou o jogo é assim mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu poder saber se o de vocês demora, assim, também, pra carregar? Porque o meu tá demorando horrores! Pronto, gente. Gente, carregou! E olha que bonitinho, gente! Esse restaurante... Ai, que fofura, Brasil! Ai, que coisa fofa, galera! Olha! Frutos do mar! Olha que fofura isso! Aí, aqui temos um banheiro. Olha, gente, que bonitinha! A funcionária tem uma tiarinha de fruto do mar. Ai, que fofura! Aqui dentro do banheiro tem um aquário. Olha! Inclusive, a gente pode até pegar os peixinhos. Olha, gente, que legal esse restaurante do Toca. Pera aí, eu vou pegar a minha bonequinha. Cadê ela? Nathzinha, cadê você? Ai, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou colocar esse óculos aqui porque eu tô muito estada. Gente, olha que bonitinha! Aqui no restaurante do Toca temos cachorro quente. Olha, várias comidas tropicais. Gente, como que eu faço pra fazer uma comida tropical aqui no Toca? Eu queria muito aprender. Tipo assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo misturar alguma coisa aqui, gente. Ó, eu acho que se eu misturar o peixe aqui no Toca... Ah! Aqui... Ai, virou um sanduíche de peixe. Vou comer. Ai, meu Deus! Eu nem aceio peixe! Eu comi um peixe cru! Gente, socorro! Olha! Aqui tá falando assim, ó. Caranguei. Lagosta ou é caranguejo? Caranguejo com pão vira um negoção. Mas aonde que eu vou encontrar o caranguejo? Gente, se eu precisar encontrar o caranguejo... Cadê o freezer daqui? Talvez seja aqui, ó. Ah! É aqui! Peraí. Então vamos lá, ó. Ele disse que se eu pegar o caranguejo... O caranguejo com o pão... Vamos ver o que vai acontecer. Olha aí, gente! Uau! Ou era lagosta? Eu não sei se era lagosta. Ah, tem esse negócio aqui, ó. Tofu com milho. Ó, o milho eu encontrei. Mas agora cadê o tofu? Será que é esse aqui? Açúcar. Ah, cadê macarrão? Meu Deus! Ah, achei a lagosta! Olha aqui, ó. A lagosta com o pão. Vamos ver o que vai virar. Olha aqui, gente! Super gostoso! Novos pratos secretos do Avatar Nerd. Oh, do Toca Live View hoje! Agora, assim, precisa encontrar o tofu? Aonde que nós vamos encontrar tofu? Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro dessa caixa. Gente, parece que não tem. Não, mas se ele tá falando que se a gente pegar tofu e misturar com o milho... Ah, aqui, ó. Tem mais coisas aqui do lado. Aqui o tofu, gente. Então, peraí, ó. Vamos lá. Vou pegar o tofu. É o tofu e misturar com o milho, né, gente? É. Deixa eu ver, ó. Tofu e milho. Ok. Então vamos lá. Tofu e milho. Olha que delícia! Virou um prato vegano. Que top! Agora a gente pega a lagosta com limão. É isso, gente? Eu acho que é. A lagosta? Onde que tem lagosta aqui mesmo? Aqui, ó. Lagosta com limão. Uau! Olha que delícia, gente! E a lagosta com aquilo? O caranguejo com a batata. O caranguejo com a batata. Olha isso, que delícia. Vamos colocar o caranguejo. Olha esse prato super saboroso, gente. Cadê o pratinho? Porque aí a gente coloca todos os pratos. Será que lá no Avatar World, galera, a gente também vai ter essa opção de fazer várias coisas mega legais? Vários pratos bem gostosos? Ah, eu acho que sim, né, gente? Eu acho que o Avatar World vai colocar essa opção pra gente fazer várias coisas bem gostosas. Pronto. E esse pão a gente coloca aqui em cima. Ah, mas não vai caber. Galera, tá faltando um pratinho aqui. Eita, lasqueira! Acabou os pratos aqui. Gente, a louça! Gente, eu vou ter que lavar aqui um pratinho rapidinho, tá bom? Pera aí, eu vou lavar. Vamos passar aqui a aguinha. Pronto, beleza. Lavei um prato. Consegui um prato. Agora a gente coloca o nosso pratinho aqui, ó. Olha que delícia! Amei, galera! Amei, 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 amei! Só que assim, gente, o peixe... Tem mais peixe aqui do lado, né? Então, ó, aqui não tinha mais nada. Deixa eu ver, gente. Ah, meu Deus! Olha isso aqui! O que é isso? É isso aqui com a batata que eu não fiz. Olha isso! Que prato saboroso! Deixa eu lavar o outro prato aqui, gente, ó. Vamos lavar o pratinho. Ah, é. Vamos tirar o sabão. Então, vamos tirar o sabão. Beleza. Tirei o sabão. E agora a gente coloca isso aqui. Uau! Que top! Gente, eu acho que eu fiz... Olha, tem outra coisa aqui também, galera. É camarão. Só que é camarão pequeno. Olha, apareceu outro peixe aqui, gente, ó. Vou colocar um peixe aqui. O outro aqui. E tem outros peixes aqui, gente. Que top! A gente coloca aqui, ó, as coisas que não tem. Ok? Aqui tinha tofu, aqui tinha leite, aqui tinha arroz. Enfim, galera, dá pra fazer várias coisas legais. Será que se eu misturar um pouquinho de arroz com... É... Com peixe? Será que dá certo? Ou, tipo, com camarão? Deixa eu ver, gente. Deu! Virou um sushi! Olha, gente, que da hora, ó. Eu não sabia. Peraí, eu vou pegar, então, um camarão com uma batata. Uau! Virou outro prato, gente. Agora lascou. Eu não vou ter nem prato pra colocar esse tanto de coisa. Gente, que top! Eu amei! E se eu pegar um peixe e assar aqui, gente? Será que ele vai assar? Olha, ele tá mudando de cor! Então, galera, eu acho que no Avatar World vai ser igual. Que top! Eu vou dar pras pessoas comerem. Gente, eu fiz várias comidas aqui, né? Então, agora eu vou ter que dar pra todo mundo comer. E de todos, assim, gente, o que eu vou preferir comer vai ser esse aqui, ó. A comida japonesa que eu amo, amo, amo comida japonesa. Sério, pra mim é uma das mais gostosas. E aí eu vou pegar esse prato aqui também, gente. Porque eu acho que ele ficou muito, muito, muito saboroso. E aí depois a gente serve as outras pessoas, né, pessoal? Pra gente poder ter tudo bonitinho. Galera, então esse aqui é o restaurante aqui do Toca Life World, né? Então, a gente dá pra ver mais ou menos, ter uma noção de como que vai ser o do Avatar World. Eu tô super, hiper, mega empolgada, né? Pra chegar logo esse restaurante aqui no Avatar World. E, galera, eu não sei, eu não tenho muita coisa do Toca, né, gente? Porque tudo aqui do Toca Life é pago, né? E a Nathzinha não vai ficar comprando vários pacotes porque é muito caro os pacotes do Toca. E também, né, gente, o jogo acabou que perdeu o hype, né? Então, às vezes nem compensa. Agora, se eles lançassem uma promoção aí bem legal, a Nathzinha iria comprar tudo do game. Galera, vamos voltar lá no Avatar World. Vamos voltar. O nosso game favorito, o Avatar World, tá aqui bonitinho. Esperando pra ser atualizado. Eu tô louca, né, gente? Pra chegar logo essa nova atualização. Novos updates super, hiper, mega legais pra gente poder jogar. E, gente, vai chegar logo, logo, logo esse restaurante. E a gente vai poder fazer várias comidinhas super bonitinhas, fofinhas. Olha, eu vou falar fofoquinha lá. Várias comidinhas fofinhas e gostosas pras nossas novas historinhas aqui no Avatar World. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você gostou, já vai deixando teu super like, boy, teu like, girl. E, claro, galerinha, compartilha com todos os amiguinhos de vocês. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho